Dallas, Dallas! Vamos, velho! Salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dallas, a mais um guia. E hoje, pessoal, eu vou trazendo pra vocês como a gente pode estar conseguindo a Severin Manua, uma casa aqui em Solstein totalmente de graça, beleza? Então, bora lá. Bom, pessoal, então, primeiro, pra você conseguir essa casa totalmente de graça, você vai precisar ter a DLC Dragonborn. E você vai ter que ter completado pelo menos duas missões que eu vou estar mostrando aqui, que, no caso, é essa aqui chamada Mark of the Dead, que você tem que estar indo buscar um martelão lá pra matar um cara. E, a propósito, já tem também guia mostrando essa missão aí no canal. O link vai estar no cardzinho aí de cima ou na descrição, beleza? E também você vai ter que completar essa missão aqui chamada The Final Descent. Também já tem guia aí no canal. O link vai estar na descrição ou no cardzinho logo acima, beleza? É, e logo após isso, pessoal, o Capitão, né, vai vir falar com vocês e vai estar entregando essa missão aqui chamada Surveyed Code. Vou mostrar pra vocês aqui quem é o Capitão, porque, no caso, eu não consegui pegar o momento que ele falou comigo, mas eu te mostro quem é essa pessoa. Bom, pessoal, no caso, o Capitão é esse cara aqui chamado Captain Vellett, mas ele já vem automaticamente falar com você. Assim que você acaba aquelas duas missões, se você estiver andando pela cidade aqui de Raven Rock, na província aqui, né, de Solstine, esse cara vai estar vindo falar com você, liberando essa missão do Surveyed Code. E, no caso, já está até marcada pra gente no mapa, né, a gente tem que estar vindo conversar com esse cara aqui, que é o Adriel Arano, vamos falar com ele. Aí, tipo assim, eu vou só adiantar um pouco aqui, pessoal. Mas, no caso aqui, ele é meio que um conselheiro, tá, do Yao da cidade, de um cara chefe aqui da cidade. E ele tá, tipo, achando que tá tendo uma conspiração contra o chefe pra assassinar ele. E aqui você vai conversando com ele, fala assim, pô, por que você acha isso? O que que tá acontecendo pra você pensar dessa maneira? E pergunta como é que você pode estar ajudando ele. É, e agora ele pede pra gente estar falando com o Geld Sadri, né, pra ver se ele tem alguma informação, né, sobre esses boatos de que tem alguém tentando matar lá o chefe aqui da cidade. Você desce aqui, então, e vem conversar com esse cara, Geldris. Falou que, colocou o Aldris, o Adriel falou que você pode me ajudar em alguma parada. Aqui ele vai contando também a história, né, falando, tipo, meio que dá umas pistas. Pô, pode procurar em tal lugar que você deve conseguir encontrar uma pista. Basicamente é isso, entendeu, galera? Tem uma historinha a mais por trás, só que pra ficar mais dinâmico o vídeo eu vou adiantando. Agora ele pede pra gente estar indo num templo, tá, aqui da cidade, né. É tipo como se fosse um cemitério. É uma tumba, né, no caso ali, ancestral. Chegando aqui, eles pedem pra gente estar esperando por alguém que vai aparecer aqui, né. Então a gente fica abaixadinho aqui no canto e vamos passar o tempo aqui até essa pessoa aparecer. No caso, eu passei só uma horinha mesmo e pede pra gente identificar o visitante aqui da tumba. Você pode ficar em pé mesmo. Ela fala, ah, dá licença, eu não sabia que tinha mais alguém aqui. Aí você pergunta, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, eu ia te fazer a mesma pergunta, né, que ela vai falando, né, que tipo assim, você tá mentindo, você é da casa. Me fala porque você realmente tá aqui. Ela fala que quer meditar um pouquinho. No caso, essa mulher aqui, ela é de uma família aqui da cidade. E acho que o marido dela, eu tenho quase certeza que é marido mesmo, faleceu. E é a que tá conspirando. O cara tá achando que é ela que tá na conspiração pra tentar matar o chefe aqui. Que no caso é aquele cara sentado ali. A gente vem falar com o cara, fala assim, ó, eu suspeito de essa mulher ser meio que uma cúmplice, né, a gente viu ela na tumba. Só que aqui, basicamente, o cara fala assim, pô, você tá acusando ela, mas você tem que provar. Então, procura alguma coisa lá na casa dela que realmente mostre que ela é essa cúmplice, né. A gente vem aqui, então, dar uma salvadinha no game. É aqui, pessoal, no caso, são duas formas aqui que a gente pode fazer. A gente entra na casa, né, os inimigos vão estar lá, a gente pode matar eles logo aqui. É, só que se você não mata eles aqui, mais à frente na missão, você encontra esses inimigos de novo, porém, com umas armaduras únicas. Então, tenta entrar no modo stealth aqui, não mata os caras pra você conseguir pegar a armadura no final. Não é aquela armadura, caraca, espetacular, tem magia, tem encantamento, nada disso. Mas é uma armadura única, né, se você gosta de colecionar itens, então vai ser bom pra você. É, se você tiver um companion, tá, essa missão, as vezes que eu fiz ela, geralmente eu não usava companion. Então, eu vou mandar ele ficar me esperando aqui fora pra não ter problema. Então, salva o jogo e vamos entrar aqui. No caso, as duas, né, já estão aqui. Então, se você tiver um sneak avançado, né, igual o meu, que eu já tô no nível 100 aqui, bem avançadão. Aliás, também tem guia como faz pra aumentar o seu sneak bem rapidinho, beleza? Você vem descendo, então, pela casa, vai chegar até esse cofre aqui, que é o Seven Manor. Caraca, vocês viram ele, né? Aí você tem que tá pegando esse cofre aqui. Vamos abrir aqui, que aqui vai ter meio que uma parada pra gente provar lá pro cara que realmente é essa mulher aqui que tá conspirando, né, contra eles. Beleza? Pegamos aqui, então a gente pega essa The Ulem Matter, que o Ulem é meio que importa, né, o restante pode deixar. E agora vamos sair daqui. Mas igual eu disse pra vocês, não tem problema. Se vocês, por acaso, aparecerem aqui e a galera te veja logo de cara, pô, mata eles, né, não tem jeito. Ou tenta correr lá rapidinho, pegar e sair. E agora, então, a gente vai lá falar com o cara de novo. Mostrar pra ele, ó, aqui ó, peguei as evidências lá, cara. Aí eu achei a evidência. Beleza. Então, basicamente, o que ele falou aqui, pô, então agora a gente tem que prender elas, levar pra fazer justiça, né? Então eu vou enviar dois dos melhores guardas pra tá indo lá caçar elas. Aí, no caso, já aparece, então, a missão pra gente aqui no mapa. Tem que tá chegando até essa cidadela aqui, né? Tem que encontrar lá com os guardas. Eu vou chegar até lá e já volto. Bom, já tô chegando aqui, então, pessoal, até o local que precisa. Já tem até alguns inimigos por aqui, ó. Já vamos matar a galera. Porque eles mesmos já mataram os guardas. Toma, tomou. Chegando aqui em cima, então, a gente encontra os guardas aqui já mortos. Você pode lutear. Tem também essa armadura única aqui. Tá, tipo assim, não é, assim, bonitassa, nada demais, mas também é única, entre aspas. Tem essa aqui também do Morag Tong, que também, inclusive, é uma dessas que a gente consegue lá com aquelas personagens que a gente não matou. Vai tá, é, mudando a cor disso aqui e o nome, eu acho. É preta a armadura. Aí peguem aqui se quiserem, beleza? E agora, então, vamos seguir aqui pra parte de dentro. Salvar de novo o game, né? Porque é bom. Vamos seguindo. Aqui vai ter bastante inimigo, galera. Mas, tipo assim, é tranquilo de matar eles. Aqui você não precisa também ir no modo stealth, tá? Realmente, o modo stealth era mais naquele início. Aqui tem outra dessa do Morag Tong agora com uma corzinha mais escura. Bauzinho ali pra vocês. Era só no início mesmo. Por aqui você vai do jeito que você... Aqui eu não lembro se tem gente, mas aqui eu já vi que tem. Então já vamos pegar um aqui. O outro aqui já parado, tomou também. Tem umas alavancas por aqui, ó. Uma alavanca aqui. Opa, conseguiu o Bolt, meu. Essa boneca aqui também. Nada demais. E a gente continua seguindo o caminho. Tem outro cara ali. Vão ter mais dois aqui dentro, galera. Nossa, como é que eu já vi? Aí o cara vai lá procurar. Isso. Caraca, tinha três aqui? Achei que era só dois. Beleza, matamos geral. Ufa essa alavanca. E logo aqui dentro vai ter outra. Toma cuidado aqui com essas armadilhas de urso. No caso, o meu personagem, como já tem o Sneak bem avançado, eu tenho uma perk aqui que chama Passos Leves, né? Pés Leves. Que eu não vou estar ativando nenhuma armadilha. Porque por aqui, ó. Olha a quantidade de armadilha que a gente vai estar tendo. Compainel provavelmente vai ativar elas. Então toma cuidado se estiver vindo com o Compainel. Ele ativou. Aqui você puxa essa alavanca. Ah, não. Tá abrindo lá atrás. Eu achei que era esse daqui da frente. Puxa essa alavanca aqui. É, galera. Outra alavanca eu acabei não enxergando, mas tava logo atrás, tá? Desculpa aí. Tem uma aqui na frente e a outra já tá logo atrás. Beleza? Vai daí, Berquito. Sai, filho. Estão abrindo ali. Agora a gente vai ter que estar brigando com a galera. E no caso, aquelas duas pessoas que a gente encontrou na casa vão estar por aqui também. Então matamos o primeiro cara aqui e vamos matar o restante. As outras duas estão logo ali atrás, ali de arco e flecha. Ah, não. Não erra não. Assim não. Agora me enxergou, mas tem problema, né? Vamos matar tudo. Caraca, o cara é invisível. Morreu um. O outro morreu ali também. No caso, então, essa é a Tiliço Severin, né? Que é aquela moça que tava lá naquele túmulo, né? A gente pega aqui a chave. Tem aqui, então, a armadura dela. Igual eu falei que era uma armadura mais escura. Vou até pegar aqui pra equipar, pra vocês verem como é que é. Tem a desse outro cara aqui. Como é que é o nome dele? É o Vendil Severin. Eu não lembro agora ao certo quem que era esse. Só que aqui ele tem com armadura que tem umas ombreiras aqui do lado, né? Armadura pesada, né? Dos... De shit. Aqui. Tem a outra aqui. Ah, não. Esse aqui é o Morag Tongue Assassin. Também uma armadura preta. Tudo é Morag Tongue. Então, os caras que tinha pra matar realmente era essa mulher aqui, o cara. E tinha mais uma. Acho que era uma menina também. A filha dela. Mas tudo bem. Tem um baú aqui, galera. Também, ó. Loot aleatório. Beleza? Eu só equipar agora aqui a armadura do Morag Tongue. Pra vocês verem como é que fica. Tipo assim, não é aquela armadura lindíssima. Mas é, tipo, bacaninha, cara. Até que é legalzinho. Beleza? Depois disso, então, galera. A gente vai ter que estar voltando pra conversar de novo lá com... Aquele cara que já deu a quest pra gente. Então, bora pra lá. Beleza, galera. Voltando, então, aqui pra Raven Rock. Você procura o cara de novo. Que ele já tá aqui. Fala com ele o que aconteceu. Eu falo, pô, eles não estão mais entre nós, basicamente. Já não vai ser mais problema. Finalmente acabou. Aí ele pergunta, pô, o que aconteceu com os guardas? Eu falo, pô, Morag Tongue lá. Os assassinos do Morag Tongue mataram eles. É, aí aqui, tipo assim, ele fica muito feliz. Porque ele suspeitava dessa galera. Era e realmente era, né? As pessoas que estavam tentando fazer meio que uma rebelião, né? Se virar contra o conselheiro aqui. Que, no caso, é tipo o Yao aqui de Raven Rock. Aí ele fala pra gente vir pra falar com o conselheiro aqui. Pô, eu tenho ótima notícia. O Adriel. Nunca vi um sorriso tão grande no seu reloj, cara. Rindo pra caraca. Não quer saber de nada. Então ele fala aqui, tipo, daquela família, daqueles três membros que estavam querendo vingar a morte do Ulen. Que deve ser o pai deles, né? O pai e o esposo daquela mulher lá. Aí ele pede desculpa, né? Por não ter conseguido descobrir essa parada antes e diz que vai ser mais vigilante. Mas aí o cara fala. Passo à frente. Fala, meu rei. O que você fez por mim, por Raven Rock? Falou, você tem a minha profunda gratidão. Fala, obrigado, conselheiro. Fala, pô, eu tenho certeza que ele preparou uma coisa de recompensa pra você. Que ele vai falando, né? Dos crimes que a galera tinha cometido lá. Aí ele falou que a gente ganha a nossa cidadania aqui de Raven Rock. E a gente completa a missão. E agora aquela casa lá que a gente viu no início, né? No caso daquela mulher, né? Que a gente entrou no início. Agora já vai ser nossa, galera. Então bora pra lá. Pra vir pela esquerda aqui no fundinho. E é essa casa aqui. Beleza? É uma casa bem interessante, grande. Severin Manor. Agora então vou fazer um tour aqui pela casa, né? Com vocês. No iniciozinho aqui é uma areirazinha, né? Meio que uma paradinha aqui de recriação, digamos assim, entre aspas. Começando aqui então pela direita. A gente vai ter a área de blacksmith, né? De criar as armas, né? Tem aqui uma forja pra gente. Um smelter, tanning rack. Bem útil isso aqui. Vindo aqui pro outro lado. Vai ser um quarto meio que de hóspede. Ou pro seu companion até, beleza? É uma curiosidade sobre essa casa aqui. Você não consegue tá trazendo as crianças pra cá, né? Caso você tenha adotado crianças, elas não conseguem vir pra cá porque não tem como você colocar cama pra elas aqui. Continuando avançando então na direita. Tem uma área aqui, várias weapon rack. Pra você colocar... Weapon plague, na verdade. Pra você colocar suas armas aqui em destaque. E também uma mesa de encantamento. Do outro lado aqui a gente tem alquimia. E também com vários ingredientes aqui já pra gente. E aqui no fundo, né? É o quarto principal. Um monte de coisinha aqui de decoração. Tem aqui também esses manequins aqui que basta você interagir com ele e colocar tipo as paradas aqui. Eu vou colocar essa do morag tong aqui nele. Vou equipar isso aqui em mim agora. E aí ele fica, né? Com armadura. Você pode colocar armas aqui em volta também, beleza? Cama, baús. Deixa eu ver se tem alguma coisa aí. Tem roupa de criança, né? Mais uns baús por aqui, menorzinho, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Conseguindo mais uma casa totalmente grátis. E agora em outro continente, outra província, né? Que eu não sei como é que fala direito. Porque no caso é aqui em SoulStyle, beleza? Então eu vou nessa, galera. Valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.